Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao Lima Show. Hoje a gente vai falar de Vanessa Camargo aqui no canal e a gente vai falar de um clássico da carreira da cantora. A gente vai falar do Vanessa Transparente. O álbum é o primeiro DVD da carreira da cantora. E a gente vai comentar sobre o CD, o DVD e as edições que foram lançadas durante todo o ano de 2004. Vou começar falando pelo DVD e antes de eu começar a falar, curtam e se inscrevam aqui no nosso canal porque vai ter material da Vanessa Camargo aqui também. Além do DVD transparente, a gente vai ter novos vídeos com vários itens da carreira da cantora. Curtam e se inscrevam aí, deixem seu comentário se você tem, que é muito importante para nós. Vamos começar aqui falando que esse DVD foi gravado em dezembro de 2003 pela BMG, mas só foi lançado em abril de 2004, tá? Essa daqui é a capa do DVD. Uma capa muito bonita, chama bastante atenção. Vanessa estava linda. Várias fotos do show que imita a pose dela. Transparente ao vivo. Então esse é o DVD da cantora Vanessa. Vamos para as laterais. BMG, Vanessa Camargo Transparente. Essa daqui é a primeira tiragem que foi lançada 10 mil cópias, mas teve outras. Essa DVD vendeu mais de 100 mil cópias pelo Brasil e foi um sucesso na carreira da cantora. Teve quatro músicas inéditas e quatro dessas músicas, duas viraram singles, que é a Minggana que eu gosto e metade de mim. O DVD é composto por 15 canções. Tem aqui os extras, né? Que é filme de amor, o making of. Tem bastante coisa legal aqui. É um DVD recheado de extras também. Aqui todas as informações especiais, tudo bonitinho. Várias fotos dela com o pai dela. Então está muito bacana. Inclusive a Madonna autorizou ela a fazer esse potpourri aqui com as canções dela. Vamos ver por dentro. Aqui é o DVD. Muito bonito, gostei muito. Acho lindo esse disco. E tem um encartezinho aqui dentro também, com a mesma foto da capa. Aqui com uma dedicatória da Vanessa. Ela escreveram para os fãs. E mais fotos dela no show, né? Bem legal, né? Aqui fotos. Os nomes das canções. E aqui na contracapa, mais fotos desse show. Recheado de fotografias lindas, fotos lindas. Fazem parte do DVD transparente. Teve a versão da Drogaria São Paulo. A Drogaria São Paulo lançou várias versões. Eliana, Fábio Júnior, Zezé de Camargo Luciano. E é claro, na linha pop vinha a Vanessa Camargo com um DVD. Então aqui vem a capa do disco, a coleção Drogaria São Paulo, Estrelas do Brasil. Aqui as laterais. E atrás segue o mesmo padrão da capa original do DVD, tá? Com os extras, as entrevistas, tudo bonitinho. A única diferença é que não vem aquele folheto de encarte, tá? Mas o DVD é o mesmo, a mesma coisa do DVD original. Teve uma outra versão que é uma relíquia imensa. Vou mostrar aqui fotos porque eu não tenho essa edição. Mas é esse kit que vem DVD e CD, tá? Essa daqui é a capa e aqui é a contracapa. Aqui vem o CD e o DVD. Esse item é muito raro e é muito difícil de achar. Eu vi informações que foram lançadas apenas mil cópias dessa versão, tá? Vamos para o CD. CD então aqui, lindo também, seguindo o mesmo padrão da capa do DVD, né? Bem bacana, bem bonito. E aqui, ó, transparente. Aqui as laterais. Os CD foram lançados na primeira remessa, 50 mil unidades. E com certeza deve ter tido outras tiragens. Eu acho que isso aqui vendeu... Esse CD da Vanessa deve ter vendido mais de... Deve ter vendido umas 200 mil cópias ao todo, somando CDs e DVDs. Aqui nós temos, ó, 15 canções também. E as faixas bônus, tá? Aqui todas as informações, fotos do show, tudo bonitinho, tá? Seguindo aquele padrão. A mídia do CD é a mesma, bem parecida com o DVD, né? Bem bacana. Aqui os agradecimentos da Vanessa, tá? E vamos mostrar o encarte. Vanessa. Aqui tem as canções, as letras e fotos do show da Vanessa. Aqui mais fotos. Muito bonita, né? Aqui mais um pouco. Vários sucessos da carreira que ela havia conquistado. E esse primeiro DVD dela é muito bacana. Aqui finaliza o encarte. E a gente finaliza o vídeo de hoje. Vanessa Camargo Transparente. Um álbum ícone da carreira da cantora. Se você gostou, deixa a sua curtida aí. Comenta pra gente. E até o próximo. Vai ter mais Vanessa. Tchau, gente. Obrigado.